Com olhos a ver, mas não fiquem apenas parados na escada, não fiquem sem. Maria, apareceu brilhando a vida em Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. É só me perguntar a quem nome é o meu. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Foi para o inferno? Não sabemos. O que sabemos é que Deus realizou a vontade e o pedido desta rainha. Viveu à vontade conforme os seus caprichos durante 40 anos e a eternidade. Te vale a ti, ó rainha, gozares 40 anos de vida se vens a perder a tua alma. A senhora da mensagem, como em 1917, vem aqui a convidar-nos a viver uma vida autenticamente cristã. Uma vida autenticamente de filho de Deus. Irmãos... A senhora da mensagem, como em 1917, vem aqui. A senhora da mensagem, como em 1917, vem aqui. A senhora da mensagem, vem aqui. A senhora da mensagem, vem aqui. O que é isso? . 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